Música Fala galera do Youtube, beleza? Estamos aqui para mais um vídeo Hoje eu trazendo para vocês Stacey, Stacey, sei lá como é o nome do jogo Não vamos falar muito coisa assim, mas parece que o jogo é novo Parece, eu não tenho certeza né Mas vamos aqui para o novo jogo, vamos lá O que é isso? Um super-humano? Ou é um zumbi? Ou é um vampiro? Ou é um bobo-bisome? Ou é uma marmota? Bem-vindos ao time! As coisas de Coreia tem um desafio Por favor, não pareça o tempo de esclarecer os escamos de biometrico Resumindo, ele me falou que eu sou totalmente ferrado. Desenvolvimento de contato de contato quântico, pronto para o contato físico. Desenvolvimento de contato quântico, pronto para o contato físico. Atenção médica Por que? Por que? Por que? Por que? É alguém aqui? Pelo menos o computador funciona. Ah, que negócio de escrever, esqueci qual que é. Ah, Product Story Checklist. Vamos ver. Eu não sei qual é o nome dele. Tá. Vambora. Provavelmente não deve ser aqui não. Ali, ó. Vai lá, vai. É, é bem... Bem... Bom, velho. É bem diferente o jeito desse jogo aqui, né. Vamos ser sinceros aí. É bem diferente, cara. Me lembra tanto de jogos antigos, cara. Pois é, né, vai saber, né. Vamos ver. Rundra... Divisores... Uou... Divisores de quarto. Tipo isso. Hmm... Vamos lá. É o robô cirurgião. O acesso está de estabilidade. Tá. Scanner... Vamos ver aqui. Cara, eu tô parecendo um zumbi. Eu acho que eu tô pelado. Onde é que ele tá indo? Tá, não tá acionando. Mecanical... Ventilator... Aqui, ó. Opa, achei um negócio aqui. Breaking Box. Que isso? Que que eu faço aqui? Me ensina aí, gente. Cadê um tutorial aí, como sempre? Não funciona. Não funciona. Opa, funcionou. Opa! Eba! Oh, diabos. Oh, diabos. Tá bom, tá bom. Uai! Aí! Ah, só dá um, né? Então, vamos ver. Não, não quero esse não. Deixa eu ver qual que é esse aqui, ó. Não, eu também não quero não. Tá, então vai ser esse. Deixa eu ver esse. Beleza. Vamos voltar agora. Tá bom, como é que eu volto? Ah. Vamos lá no cirurgião. Ah, agora entendi mais ou menos. Mas eu tô parecendo um zumbi, cara. Ataque no coração dá isso, zumbi? Deu um problema no coração, quer dizer. Ok. Oh, vou ver. Beleza, nada aqui. Opa, vai começar uma operação aí, eu acho, hein. Pra onde ele tá indo? Só pra eu saber. Eu te pergunto, pra que ele foi aqui, cara? Esse negócio é aqui. Ah, a perna do cara que a joga é de futebol. Vai, cara. Ô, filho de uma égua. Pera aí, então. Deixa eu voltar aqui. Não. Também não é. Deixa eu ver. Vou tentar o último aqui. Produtos. Alguma coisa. Deixa eu ver. Tá, então vou tentar o outro aqui, gente. Pera aí. Eu vou tentar mexer nesse... Qual que é o nome? DocMate Scanner. Tá. Vamos ver. O que é que tá funcionando? Que eu nem vi? Câmara do hospital. Pera aí, o que que tá funcionando aqui que eu não vi? Cadeira de rodas Vamos voltar lá Document Scanner Aqui, vamos ver Não, vamos voltar Não, sua Ana É por ali, cara Onde você está indo? Não, espera aí, vai Continua, vai Vamos tentar de novo Tá Aê Vai lá, vai Onde é que está? Ah Queria ter um desse aqui em casa É Muitos sujeitos Detecção Essência Médica Médica A solução do Nite, anticoagulante e a combinação de morfina sugere. Obrigado por usar os sistemas de documentação. Tenha um bom dia. É, kit de emergência. Medicamento de emergência, tipo isso. Olha o tamanho desse negócio, cara. Vai lá, vai. E agora? O que eu faço? Deixa eu ver. Agora eu tenho que achar como eu abro esse menu que apareceu aqui. Aqui. Como é que eu uso? Oxi! Como é que eu uso, caramba? Como é que eu uso o item aqui? Aí! Tem que ir. Uh! Uh! Cuidado. Mas, mas, pai. Sandy disse isso. Se você tiver um sonho ruim, e você não se acordar disso, você estará ficando em eles, sempre. Bem, eu vou ter uma boa conversa com os pais de Sandy. Mas é verdade? Beca, não se preocupe, você não vai ter nenhum sonho para o todo. Mas se você fizer, você vai ter um sonho, e eu prometo que eles vão sair. Agora, se você tem um sonho, e eu prometo que eles vão sair. Agora, se você for um sonho, e você vai se levantar. Aí você vai. Bom, sonho. Não! Peraíse. 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 Não tem risco, não é? Não tem risco, não é? In your warm bed Soon you will rise again So drift away, sleepyhead You know, you could have just told her that we're gonna have so many drugs in our system that we'll barely remember our own names Uh, yeah Somehow squeezing Teddy seemed a little more comforting than you'll be in a drug-induced coma We're almost done here Do I get it, Teddy? You, you get a hug I'm not sure if you're in a drug-induced coma I'm not sure if you're in a drug-induced coma I need to... My wife... My child... I need to find someone... I need to get out of here Bom, galera, é aí que começa a aventura, né? Bom, galera, é aí que começa a aventura, né? VITAL MEDICAL FUNCTIONS HAVE BEEN RESTORED TO BENCHMARCED LEVELS VITAL MEDICAL FUNCTIONS HAVE BEEN RESTORED TO ENEMINAR conscientemente ele não se lembrava da sua esposa da sua filha agora ele se lembra e agora tem que procurar por elas que provavelmente não se lembra dele ou não lembram quem são os próprios nomes está a gente é isso aí é vida louca aí cara é maconha até na alma até na aula com o vídeo muito obrigado eu não vou continuar porque já foi bastante tempo desculpa se você esperava uma game play emocionante desse jogo mas é isso aí muito obrigado valeu e até o próximo vídeo partiu partiu valeu